ai estou no� pé, topo pouquinho de grave e TAKA TAKA DJ ZANETA TAKA Senta desse jeito gostoso que me fascina Senta desse jeito gostoso que me fascina Cacabum, dá na pica, vai na rola menina Cacabum, dá na pica, vai na rola menina Aquecimento que as meninas gostam, aquecimento que as meninas piram Cacabum, dá na pica, vai na pica, vai na pica, vai na pica Cacabum, dá 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 na pica Taca, Taca, Taca Taca, Taca